E aí galerinha, partiu? Obrigado Quarta-feira, 19 de agosto de 2015, 1h10 da tarde Andando pelo Santiago Azeira, D6, canecão Só na armandinha, tiozão do D6 Cruzada nesse calçadão aí, pessoal Vamos ver o que aqui tem nesse calçadão Como sempre, não tem nada Coitão Olha, Marigley Vamos lá, Marigley É colega de serviço, para quem não sabe E aí E aí Ó E aí E agora vamos para o serviço, fazer o que? 1h12 Abriu Ocorrência aí, alguma coisa deu Bistro Não é da titã aí, deixa ele passar primeiro Não quis Logo a fuseira Valeu Falou galera, até mais